Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu trago a vocês a melhor forma de upar suas armas do MW2. Bom galera, antes de tudo eu peço a vocês que dê o like, se inscrevam e ativem o sininho para receber as novidades do canal. Caso você não conheça o Hashtag Play, ele é um canal focado em gameplays e dicas de como upar suas armas no MW2, seja em qualquer outro jogo, além de como desbloquear tudo dos jogos de uma maneira mais fácil e simples. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você dê o like, se inscreva e compartilhe que assim vai estar me ajudando bastante. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, pois ele foi feito para te ajudar a comupar todas as armas do jogo de uma maneira rápida e prática. Bom galera, antes de dar início a toda a explicação, vocês precisam entender que o modo que vamos estar upando as armas no multiplayer é o invasão. O motivo disso pessoal, é que quando você ganha o game, ele lhe dá o dobro de XP mais uma porcentagem de XP, tanto para a arma quanto para o nível. Mas antes, vamos montar uma build focada para o modo invasão. E para isso vocês precisam exatamente desses itens aqui. Então galera, eu estou aqui na parte do armeiro, tá certo? Porque eu vou explicar para vocês os itens que você precisa para estar jogando e tendo uma ótima partida no invasão, tá certo? Que é onde você vai conseguir upar as armas. Então, eu estou upando a Címera porque eu estou fazendo esse vídeo, então eu tive que parar de upar ela, mas percebam que só falta 4 níveis para upar e isso foi apenas em uma partida. Então, eu quero que vocês entendam que é necessário, primeiro de tudo, você escolher a arma que você vai upar, tá certo? Então, se você vai upar uma arma que tem um nível consideravelmente alto, você vai perder mais tempo, você perde de 2 a 3 partidas, isso sem dobro de XP. Se você está com o dobro de XP, 2 partidas ou 3, isso se na primeira partida você tiver uma localização muito boa, você consegue upar toda a arma, tá certo? Então, perceba que aqui, eu tenho quase todas as armas upadas, eu ainda não upei a 12 porque para mim é muito chato upar e também não upei as pistolas. Então, vamos lá, na Címera, por exemplo, que eu quero upar, eu seleciono a arma e no caso de vocês vai estar nível 1. Quando você pega a arma no nível, se eu não me engano, de liberar a mira, que é aqui, no dela, no caso, libera no nível 3. Quando você liberar a mira, todas as armas que você já tenha liberado, caso você tenha liberado todas as armas, você tem que procurar por essa lente aqui. Essa lente aqui, a holotérmica. Por que, galera? Quando os bots caem no mapa, ele sobe uma cortina de fumaça e isso pode atrapalhar. Você vai tentar dar tiro achando que o bot vai estar em tal localização, só que ele não vai estar. Então, você colocando isso aqui vai lhe ajudar e muito a você acertar o bote, porque você vai conseguir ver os bots mesmo com a cortina de fumaça. Mas isso você precisa liberar a mira, tá certo? Depois disso, você vai precisar ter a faquinha. É muito importante você ter a faquinha, por quê? Ela vai combar com a vantagem acelerado. Por que, galera? O acelerado, ele dá uma duração de corrida tática e aumenta a sua velocidade. E como você não está usando arma pesada, tipo um rifle ou coisa do tipo, a faquinha faz você correr muito mais rápido e você tende a chegar no objetivo muito mais rápido. Claro que tem os empecilhos de players e bots, tá certo? Porque é normal você morrer lá, porque realmente tem muito sniper, tem muito camper. Então, é muito importante você ter o acelerado, tá certo? Dentro da gameplay, eu vou lhe explicar o porquê disso. Você precisa ter o oportunista, porque quando você matar um player que vai estar confundido por bot e você já ganha munição. E um problema muito grande é justamente a parte da munição. Porque acaba muito rápido, tá certo? Então, é muito importante você ter essa vantagem caso um player apareça. Vantagem, você pode deixar duas, que no caso é mão rápida ou tenacidade. Por que, galera? Mão rápida, você pode trocar de arma muito mais rápido. Ou também recarregar a arma muito mais rápido. Recarregar a arma é principalmente o foco disso aqui. Porque quando aparece bot, vem 4 ou 5. Se você gasta 30 munições e apenas 1 bote, você tem que recarregar rápido, tá certo? Principalmente nos botes de colete, tá? É muito importante isso também. E o tenacidade é caso você queira ganhar ponto por baixa em relação às séries de baixa. Exemplo, o Vatol, caso você jogue com BAE. Até isso, vale a pena você estar colocando. Então, eu deixo mãos rápidas porque eu já consigo uma pontuação alta dentro do jogo. Então, me preocupo tanto. E por último, vocês vão deixar o sobrecarga. Por que o sobrecarga? Ele dá a melhoria de campo adicional. Vocês vão entender isso mais na frente. E aumenta a taxa de recarga em 40%. Ele recarrega a sua habilidade em 40% quando ele está ativo. Se você fizer uma boa partida, antes dos 5 minutos da partida, você já está com isso ativo. Tipo, muito rápido. Porque você mata o tempo todo, tá certo? Então, você já fica com isso ativo muito rápido, tá? E por que você vai precisar de sobrecarga? Porque, galera, vocês vão ter que deixar duas melhorias de campo. No caso, a mais importante é a inserção tática para marcar o local mesmo, tá certo? Porque é muito importante você deixar o local marcado, porque os bots tendem a aparecer lá. Eu vou deixar, no decorrer do vídeo, pontos estratégicos de cada mapa, tanto você atacando quanto você defendendo, tá certo? Que vai ficar mais fácil para vocês. Então, você coloca a inserção tática, que vai te ajudar a ficar naquele local marcado. Então, você pode avançar, pode procurar outros locais, morrer, vai voltar para aquele local. E a caixa de munição, que é para você ter munição, beleza? Basicamente, esse é o kit do Dilpa, tá certo? Galera, quase que eu ia me esquecendo aqui. As séries de baixas também são importantes para você ganhar XP. Preste bastante atenção. Você não vai ter série de baixa de ataque, você vai ter série de baixa de defesa. Por que, galera? O VANT, quando você ativa o VANT dentro da partida, você ganha 10 de XP por cada pessoa localizada pelo VANT, por cada raio. Então, se tem 30 pessoas, você ganha, se eu não me engano, 300 pontos ou até menos. Tá certo? Então, com o VANT, você ganha em torno, no total, 350 pontos. No VANT AR, que no caso é para você desestabilizar o mapa, você ganha 20 de XP enquanto ele está ativo. Então, tem partidas que, basicamente, eu consigo deixar esse VANT AR toda a partida. Então, é 20 de XP durante 8 a 15 minutos. Tá certo? Dá muito XP e isso ajuda bastante na arma também, porque toda a pontuação é revertida em algo. E, por último, eu recomendo que você deixe o Jato Vetol. Você acha que matar 10 pessoas é difícil e não é, galera. Quanto mais BOT você mata, mais vai acumular com o VANT AR, porque é 20 de XP, tá certo? Então, é 20 de pontuação. Então, você vai ganhando 20 em 20 até ativar o Vetol. É muito rápido. Você acha que é demorado, mas é muito rápido, porque aparece Player, que já te dá 100 pontos. Aparece BOT, que dá 50 pontos. BOT sempre vai dar 50 pontos, tá certo? Então, basicamente, é isso que eu queria deixar para vocês. A melhor composição é o Jato Vetol, porque você ainda consegue matar os bots e o Jato fica matando todo mundo. Isso lhe ajuda na pontuação. Do que o helicóptero ou avião artilhado, que você sai do mapa, daí você perde muita gente. Então, é muito importante você ter esse kit de série de baixas. Beleza? Valeu! Então, gente, agora que vocês viram o kit certo do que você vai precisar, vocês precisam entender que o foco da invasão é acumular até 1.500 pontos para vencer a partida. Independente de quem você mate, vai lhe dar 100 de XP, seja Player ou Bot. Só que, se você matar com um tiro na cabeça, você ganha de 120 a 145, dependendo da distância. E isso entra como nível e também XP de arma. Para a série de baixas, é diferente. Quando você mata um player, ele te dá 100 pontos. Quando você mata um bot, ele te dá 50 por baixa. Só estou avisando aqui, mas para você saber mesmo. Agora, vamos para os inimigos. No modo invasão, tem apenas dois tipos de inimigos, que são Players e os bots. O seu foco vai ser totalmente nos bots, pois, dependendo do ritmo do jogo, pode ficar em respawns fixos. E isso vai te ajudar a encontrar lugares bem específicos que te ajudem a matar bastante bots. Vocês precisam entender que os bots são divididos por inimigos comuns e inimigos de placa, onde demoram mais para morrer. Você, como jogador, tem que aproveitar muito bem os inimigos do início do jogo, pois eles são os mais fracos e você mata apenas com um tiro. Já os inimigos de colete, você precisa acertar mais tiros na cabeça, pois quebra muito mais rápido e, dependendo da arma que você esteja, mata com um só tiro. É importante também você se atentar no áudio do jogo, pois se caso você escutar, eles estão avançando, é porque você está perdendo a partida e seus inimigos estão renascendo em pontos bem mais pertos do que o seu. E você, quando morrer, vai renascer em um canto um pouco mais longe. Isso também implica no respawn dos bots, já que eles vão renascer em lugares bem mais próximos ao que você nasce. Caso você escute, eles estão recuando, é porque o seu time está ganhando a partida. Com isso, você e seu time vai renascer mais perto da área do respawn dos inimigos. Isso também implica no renascimento dos bots, já que eles podem nascer um pouco mais recuados. Agora eu vou explicar a pontuação. Bom, galera, eu estou aqui nesse vídeo aqui, mas para vocês vai estar aparecendo uma foto. Percebam que eu estou com 5.855 de pontos e pontuação de equipe 123. Esqueça a pontuação de equipe. Isso é pela quantidade de pontos que você mata. O que é isso? Se você mata o player, você mata 5. Se você mata um bot, você ganha 5. Se você ativa o vant, ganha 5. Se você acha gente no vant VR, você ganha 5. Então a pontuação é de 5 em 5. Só que o seguinte, o que a gente vai focar é nos pontos. Por quê? Como eu falei a vocês, quando você mata um player, você ganha 100 pontos e 100 de XP. Assim como o XP de arma. Quando você mata um bot, você ganha 100 pontos, 100 de XP e 100 de XP de arma. Então aqui, além do tipo, você mata player, coisa do tipo, ativa vant, isso também dá muito ponto. Então pelo fato de eu ter matado muitos players, muitos bots, eu consegui um ponto de 5.855. Perceba que o cara matou 4.845. Tem partidas que dá pra você matar até 10.000 pontos. 10.000 pontos é muita coisa. E quando você ganha, fica revertido em quase 50.000 pontos. Mas pra chegar em 50.000 pontos, você precisa também fazer as missões diárias, que dá muito XP. E também, quando você faz missão diária dentro do invasão, ele dá XP de arma e XP normal mesmo. Então, com 5.000 pontos, mesmo perdendo, eu consegui um XP enorme, que eu vou estar mostrando pra vocês mais na frente. Tá certo? Então, é muito importante você saber que tudo que você faz dentro do invasão replica em pontos. E esses pontos replicam em XP. Por isso que você tem que matar o máximo de bot possível. Por quê? Quando você matar muito bot, você aqui, ó, fica num patamar muito alto. E geralmente, pelo que eu sei, pelo que eu vi, não tô falando que isso pode acontecer. Quem fica entre primeiro, segundo, terceiro e até o quarto lugar, ganha mais XP que as outras pessoas. Tá certo? Então, o seu foco é tentar ficar no top 4, pelo menos. Eu não sei se isso é verdade, galera, mas de todas as partidas que eu fiz, toda vez que eu ficava em primeiro, eu ganhava muito mais pontos. Eu fiz um teste com um amigo que ele ficou... Ele não conseguiu pegar uma pontuação boa e ele ganhou apenas o ponto que ele fez. Já eu, mesmo fazendo 5.855, ganhei um ponto muito a mais. Ou seja, duplicou o ponto. Isso também vale caso você ganhe a partida. Quando você ganha a partida, é vezes 2. E eu vou mostrar pra vocês. Tá certo? Veja aí o tanto de XP que eu ganhei nessa partida e o tanto de XP de arma que eu ganhei. Então, é muito XP que você ganha em apenas 5 minutos de partida. Para a galera que tem o MW2 e está iniciando, agora eu acho que é muito válido você seguir esse método, pois é mais vantajoso você primeiro focar em upar suas armas para depois seguir para o PVP. Já que no PVP do multiplayer, você não consegue ter toda essa pontuação. E por último, galera, vamos falar dos vales de XP. Bom, galera, e por último, eu vou estar explicando pra vocês os vales de XP. Perceba que eu tenho 4 de 30 minutos, 4 de 30 minutos de XP de arma e XP normal. Eu tenho 13 de XP de nível e 1 de nível de arma. E também tenho 1 de XP de passe de batalha, porque eu não usei o meu. É muito importante você saber usar isso aqui. Não vá usar de uma hora. Não use 4 de 30 minutos. Não use tudo que você tem de XP. Por que, galera, o Warzone 2 está com alguns glitzes que podem lhe dar um XP ainda maior que o modo invasão. Só que, eu não vou falar sobre isso, é só no outro vídeo. Então, no modo invasão, é importante você saber o que você quer upar. Ah, HTG, eu quero upar primeiro as pistolas. Saiba que em 30 minutos você não consegue upar uma pistola, porque é difícil você ficar muito aberto. Ah, HTG, com o Sniper é mais fácil? É muito mais fácil. Você dando Headshot, você consegue upar a Sniper em coisa de uma partida, porque você consegue matar muito a longa distância e você não se expõe tanto. Rifle de assalto também é a mesma coisa. Submetralhadora também é a mesma coisa. E LMG é a mesma coisa. Até os fuzils táticos também são mais fáceis que a pistola, lançadores e escudo, tá certo? Então, como é que vocês devem usar isso aqui? Primeiro de tudo, vocês têm que entender que nem sempre você vai ter uma ótima partida dentro do jogo. Possa ser que na primeira seja maravilhosa, você conseguiu 10 mil pontos, mas na segunda, possa ser que você não tenha conseguido isso. E tempo custa XP, principalmente dentro do jogo. Então, você tem que ser muito objetivo, não morrer por besteira, tá certo? Que você vai conseguir se sobressair ainda mais. Então, galera, basicamente é isso que você precisa saber sobre o modo invasão. Agora que você entendeu tudo sobre ele, vamos para os pontos específicos do mapa para você colocar a sua inserção tática. Em todos os vídeos, eu vou deixar escrito se você está atacando ou defendendo. Não esquecer que o ataque sai da esquerda e vai para a direita. Caso esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, eu peço que você dê o like, compartilhe e se inscreva no canal, porque vai vir mais conteúdo sobre o MW2, de como você upar suas coisas. Agradeço a todos que chegaram até o final, muito obrigado e fiquem com os exemplos de cada ataque e defesa. Valeu, falou, tamo junto. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente está na liderança Estamos na liderança Mandando o Molotov Cuidado, pode ter alguém A gente pode cancelar A gente perdeu a liderança